É um conjunto de normas para a retomada do calendário acadêmico para o ano de 2020 porque as atividades ficaram suspensas até 30 de setembro ações de organização do trabalho pedagógico a serem adotadas pelos cursos ofertados pelo IFPR foi estruturado para um período excepcional por isso foi decidido a implementação do regime didático emergencial e deverá ser antecedido em todos os campos com servidores, estudantes e familiares para adequação conforme a resolução do dia 28 de setembro foi estabelecido o regime didático emergencial para o ano letivo de 2020 no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná Estamos no período de construção de como será essa reposição das atividades então até 13 de novembro nós teremos no Campos Palmas o período para a finalização do primeiro semestre de 2020 através de atividades remotas e a partir daí começaríamos então as atividades do segundo semestre de 2020 é claro que nós vamos adentrar no ano de 2021 Por causa da pandemia, outro ponto é o processo seletivo que não tem data definida Esse ano ainda não tem data fixada nós teremos reuniões do CODIR, o Colégio de Dirigentes agora no dia 21 de outubro e ele será pauta mas possivelmente o processo seletivo seja realizado no início de 2021 então estamos na discussão desse calendário ainda mas que as pessoas que têm interesse aí na nossa instituição fiquem atentos ao nosso site então vamos lá vamos lá Obrigado.